Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao FocaCast. Um programa sobre absolutamente tudo e nada ao mesmo tempo. Isso porque toda semana cada um de nós traz um tema aleatório para o debate. Pode ser arte, filosofia, ciência, cultura pop e um montão de outras coisas. Eu sou o Bruno Silva e pergunto, a internet está morta? No céu tem pão e morreu. E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui novamente. Quem fala é o Gabriel Carneiro. E hoje eu quero falar que possivelmente daqui a algum tempo as pessoas podem começar a se apaixonar por um novo robô. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir mesmo sendo uns robôs de nada. Olá galera, aqui quem vos fala é Andrew Alves, pronto para falar sobre a maior e melhor produção audiovisual já feita com os X-Men. Eu citei no início a pergunta, né? A internet está morta? E eu li esses dias uma coluna do Ronaldo Lemos. Ele é advogado e um negócio de tecnologia lá. Ele escreve para a Folha e ele faz essa provocação se a internet está morta, né? E aí eu acabei lendo o texto dele e refletindo sobre umas coisas que eu tenho visto, principalmente que envolvem inteligência artificial, né? Que tem acontecido muito no Facebook. Eu sou velho, né? Eu ainda tenho um Facebook, infelizmente. E às vezes eu entro lá. E tem acontecido um fenômeno muito interessante no Facebook, que são páginas que são perfis por IA, que criam imagens de IA, que interagem com outros perfis que também são IAs. Tipo, é robô produzindo coisas para robô, conversando com robô. E tipo, é um negócio bizarro. Tipo, tem Jesus montando um tubarão, tipo, um submarino com o rosto de Jesus e tipo, um arco-íris com um tubarão. É umas paradas muito bizarras, cara. E como é a IA alimentando a IA e outros robôs interagindo, ele vai ficando cada vez mais bizarro. Porque a inteligência artificial, tipo, a gente acha que ela é super inteligente e tal, mas ela é só uma calculadora. Ela tem os dados lá, ela faz uma conta e dá um resultado. Quando ela está falando com ela mesma, ela acaba perdendo, vou falar entre aspas aqui, a criatividade. Porque a criatividade é um conceito humano. E é isso meio que, como o Ronaldo Lemos provoca no artigo, é meio que um sinal do fim da internet como conhecemos. Porque existe uma teoria conspiratória na internet, já tem bons anos, que é a teoria da internet morta. E ela voltou a circular lá pelo TicTac, o famoso TikTok, dizendo que a internet que a gente vive hoje é uma mentira, porque a maioria das contas são robôs, e a gente não está ali interagindo com pessoas reais. E meio que isso tem um fundo de verdade. O Ronaldo Lemos, no artigo dele, que vai estar aqui no link, eu vou deixar, ele mostra, ele cita uma pesquisa, que diz que 47,4% do tráfego da internet já é gerado por robô. Tipo, já é a metade, praticamente, das visualizações. Tipo, a gente tem lá no nosso perfil do Foca nos Nerds, tipo, 56 mil seguidores. Metade disso, provavelmente, é um robô. A chance de ser um robô, porque eles usam isso pra, tipo, copiar as informações do seu perfil, às vezes pensar em golpes, ataques, hackers. Tipo, são robôs que imitam os humanos, eles são meio que indetectáveis, e eles usam isso, as informações que a gente produz, ou pra nos hackear, ou pra criar conteúdos semelhantes, essas coisas aí. E é isso daí, cara. Tipo, a internet tá caminhando pra se tornar um ambiente aonde vai ter só robô falando com robô, cara. E até nos perfis de namoro, cara, tem uma pesquisa que o Ronaldo cita também da Mac Yafi, aquela empresa de antivírus, eu não sei se é assim que se pronuncia, Mac F, que diz que na Índia, 77% dos usuários de aplicativo de namoro já encontraram perfis gerados por IA, e 26% deles já descobriram que estavam conversando com uma IA em vez de uma pessoa. E aí, vocês estão preparados para a internet 100% robótica? Essa daí é real, tá? Eu confesso que eu já fui parar no submundo da internet, em aplicativo de relacionamento, e me deparei com o IA, não consegui identificar facilmente que era um IA. Não deu match, não deu liga. O seu zero não combinou com o um dele, ou o seu um não combinou com o zero dele? Lá ele, pô. Não, mas ó, assim, só para amplar aqui, eu não vi, né, esse artigo, nem nada. Na minha concepção de achismo puro, obviamente, eu acho que a internet está doente, assim, mais do que morta. Eu acho que é, tipo, aí eu não sei se é só com relação às IAs, mas às pessoas também. E, obviamente, até depois que você enviar e postar, eu vou procurar dar uma olhada no artigo para entender um pouco melhor. Mas, cara, os dados, né, que você revela, são, assim, assustadores, né? Mas não é de se surpreender também, não, porque a gente está vendo uma evolução gigantesca com relação às inteligências artificiais em todos os campos possíveis, né? E é o que eu sempre digo, lá no Exterminador, né, os caras tinham razão. Então, toma cuidado. É isso aí. Não, mas os IAs, cara, estão contaminando até a pesquisa do Google. Tipo, os mecanismos de busca, que nem o Google, porque, tipo, ele te joga para sites, né? E esses sites estão com, dos últimos 18 meses para cá, desde que começou o boom das IAs generativas, eles estão praticamente só com o texto gerado por IA. Aí você está tendo textos imprecisos sobre coisas que as pessoas estão pesquisando. Tipo, e essas pessoas pesquisam coisas para produzir outras coisas que acabam usando IA. Explico, né? Muito louco. É uma modificação, eu acho, de como a gente conhece a internet para o que ela está se tornando, né? Porque, pô, se a gente pegar do início lá, da ideia inicial, de quando proporam a internet, né? A gente já viu diversas modificações, a gente já viu o conceito inicial meio que se perdendo um pouco, né? Porque tem toda aquela história de chegar para unir as pessoas, para tornar o mundo uma coisa só, mas meio que, em alguns casos, acaba afastando as pessoas, né? Assim, o conceito inicial meio que, inevitavelmente, acabou se perdendo ali, né? E a partir disso, a gente viu diversas modificações, só que eram modificações com a gente sendo o principal meio, né? Os seres humanos. Agora, com inteligência artificial sendo incluída em muitas coisas do nosso dia a dia, e a tendência a aumentar ainda mais, vai mudar, né, cara? Se a gente partir do princípio, então, de que a internet, como a gente conhece, não existe mais, ela vai morrer, inevitavelmente. A frase pode estar certa em algum sentido, né? A gente vai lidar com uma nova internet, e seja lá o que isso for, né? E como funciona. A gente vai estar meio que inserido nisso, a gente vai estar navegando num mar de IAs, né? E conteúdos feitos por IAs, e a gente vai estar ali no meio, pô. Acho que esse é o caminho. É, o artigo do Ronaldo, ele termina com uma provocação legal de que a geração atual pode ter sido a única a experimentar uma internet feita por pessoas, e que as gerações futuras podem achar que uma internet humanizada é algo antiquado e grotesco, de estranho. É um pensamento de fato, é isso mesmo. Tipo, é um pensamento totalmente lógico, porque se você pensar de geração em geração as coisas passadas pra muitas das na... parte das gerações que vão vindo se tornam obsoletas, se tornam antiquadas, né? Então, tipo, cara, faz total sentido. É bizarro pensar isso, né? É doideira. Imagina um jovem falando pra você lá na casa dos seus 60 anos. Não acredito que você escrevia sobre sua vida no Twitter. Pois é, doideira. É muito louco, muito louco mesmo. A gente, acho que, tipo assim, ainda tá no início, sabe? A gente vai ver, não sei, daqui um ano, talvez, dois anos, essas coisas, elas se modificam e evoluem muito rápido, né? Mas a gente vai ter noção com o tempo do que vai virar isso aí. Se não rolar as legislações, as regulamentações tipo de redes sociais, inteligências artificiais, essas coisas, se não rolar uma regulação, uma agulha vai sair do controle e a gente vai caminhar pra uma internet desumanizada. Tem que ver qual que seriam os impactos, de fato, disso, assim, né? Os prejuízos, digamos assim, o lado ruim da coisa, pra ver o que que iria acontecer, né? Não sei, talvez, eu não sei como que essas IAs são programadas e configuradas assim, se é pra, por exemplo, imitar mais ou menos o que os seres humanos fazem, só que tentar dar um upgrade, assim, né? Não sei. É um risco. Eu acho que tem que ficar de olho, assim, tem que ser analisado de perto e acompanhado. Claro, é a internet, tipo, a internet já é bizarra, do jeito que ela é hoje, imagina mais complexa ainda, né? Tem um Instituto de Estudos do Futuro da Copenhague, ele fez uma previsão, né? Que em cinco anos, 99% do conteúdo da internet, 99% vai ser gerado por IA. É aí que tá um grande problema, né? Pode ter muita coisa errônea ali, muita informação que não é verídica, né? Porque, tipo, a IA, ela erra também, pô. Ela erra muito, cara. Não sabe nem o que que é uma mão. Então, aí é complicado. O que vai ter de conteúdo, falso aí, a gente discutiu sobre fake news, sobre um monte de coisa no episódio passado, isso aí vai ter total correlação. Pô, o que vai ter de informação falsa e a galera acreditando é absurdo. É, tem que ter um órgão, não sei se é do governo ou dessas empresas precisam ser obrigadas a ser responsabilizadas pelo que vai estar sendo produzido e compartilhado e tal. Tem que ter, tem que ficar assim, mas é perigoso, realmente, mas é difícil analisar agora enquanto isso não tem o domínio total, né? Pra gente saber exatamente como vai ser a evolução. Que responsabilidade eles devem ter é fato. Se você bate na cara de alguém, você tem responsabilidade. Por que uma empresa não vai ter? Tem que ter, mas já era pra ter tido assim há muito tempo. É pra ontem. É pra ontem, igual o Bruno falou. É, eles dizem que não escolhem o que você vê, né? Tipo, que não se responsabiliza pelo que as pessoas postam, mas, tipo, o algoritmo é um editor, cara. Tipo, ele escolhe o que você vai ver e o que você não vai ver. Isso já é um, é uma escolha editorial a nível de jornalística, sabe? Tipo, de um editor-chefe de um jornal que escolhe o que vai ser publicado e o que não vai. O algoritmo faz a mesma coisa. Aí vai dizer que ele não é um veículo de mídia, é brincadeira com a minha cara, né? É isso, meus amigos. Bom, então eu já vou emendar aqui porque o meu tema ele tá um pouquinho bem... O que não? Tá um pouco próximo aí que o Bruno trouxe, né? A gente já debateu inteligência artificial de diversas camadas. Aqui já abordamos diversos aspectos da inteligência artificial, né? E como a gente tá vivendo isso e acompanhado das modificações que acontecem muito rápido, né? Sempre surgem temas novos pra gente falar sobre IA. É um exemplo do que o Bruno trouxe agora e é um exemplo do que eu vou falar também. Porque o chat GPT, né? O fatídico chat GPT o famigerado chat GPT ele apareceu aí no dia... No último dia 13 do 5 com uma nova versão atualização do programa, né? Uma atualização mais recente. Ele vem diversos... Passando por diversas modificações, né? A gente já viu vários tipos de chat GPT surgindo e faz uma coisa que o outro não fazia. Aí vem uma outra atualização que faz uma nova coisa. E é isso. Isso só o chat GPT, né? Fora as outras... Fora os outros programas do mesmo tipo que o chat GPT é. Esse novo chat GPT 4 não é 4, ele é outro nome. Esqueci o nome. É 4 e tem uma bolinha na frente. Eu não me lembro como... Tem um O. É um O, né? Um O. GPT 4 Agora, ele tem novas funções. Ele é mais rápido e ele tem uma questão humana. O objetivo, pelo menos, é esse, né? Além dele ser mais rápido, ser mais inteligente, assim, entre aspas, né? Ele tem uma aproximação mais humana com o usuário. Tanto que tem uma versão em que... Eu não sei se os outros chats GPTs já tinham o elemento da fala, da voz, né? Não sei se é novidade nesse. Mas esse, ele tem uma possibilidade de emitir som, fala. E ele meio que consegue conversar com o usuário como se você estivesse conversando com o ser humano, assim. Você pode interromper ele no meio de uma fala e aí ele vai criar uma nova fala a partir da sua resposta. Isso muito rápido, como se fosse uma conversa normal, assim. E o que mais me surpreendeu nessa coisa toda, vendo os vídeos divulgados aí na internet, é que... Eu acho que foi a própria empresa do chat GPT que divulgou um vídeo demonstrativo com uma voz humana, feminina, conversando com o usuário e ela parece que meio que tá flertando com a pessoa, assim, né? Tem um aspecto emocional, humano ali na fala e ele vai emitindo algumas falas, assim, mais emocionais mesmo, assim. Parecendo que tivesse uma emoção por trás do robô. E é muito louco, cara, porque chegou num nível, assim, de ficção científica a parada. A parada já tá chegando no nível de ficção científica, assim. E me lembrou muito em específico, eu acho que vai lembrar todas as pessoas que verem esse vídeo e assistiu o filme, o filme Her, o Ela, né? E eu já indiquei aqui que tem o Joaquim Fênix, a Scarlett Johansson, e a Scarlett Johansson é a que faz a voz de uma inteligência artificial chamada Samantha e tem um relacionamento com o personagem do Joaquim Fênix. Isso acontece na história do filme todo, o filme, ele vai pra uma sociedade em que várias pessoas se relacionam com inteligências artificiais, muitas delas se apaixonam ou criam amizade. E assim, a semelhança é absurda, cara. Quando eu vi esse vídeo, eu lembrei na hora, parece que eu vi ali a Samanta do Ela. Então, assim, é mais um aspecto aí da inteligência artificial, do chat EPT chegando e agora com pessoas, mais pessoas se apaixonando por não humanos, né? Não vivos, seres não vivos, né? Acho que essa é a melhor fala, porque a gente já tem alguns exemplos aí de pessoas se apaixonando por personagens de anime, robôs, e um monte de coisa, né? E agora vai ter mais uma possibilidade, talvez até influenciada pela ficção. Então, a gente tá nessa loucura aí. Além de dominar as redes sociais, os robôs vão dominar aí as paixões das pessoas, eu acho, futuramente. Quem sabe não foi uma dessas que o Andrew viu no... Qual que foi o seu... Foi no Tinder? Sei lá onde que ele viu isso. Não, foi num submundo aí dos aplicativos. Eu saí caçando aí e aí acabei encontrando. Ah, não foi no Tinder, não. Mas, nesse ritmo, a gente pode ter alguns chat GPTs aí no Tinder, tá? É, não, com certeza, com certeza. Cara, eu já falei aqui o quanto eu sou contra, né? Tipo, essas paradas e seguirei ativando a minha voz contra, a minha insignificante voz contra. Mas é inevitável, né? Tipo, é inevitável querer lutar contra isso. Isso é uma realidade e infelizmente, ou felizmente, aí depende dos pontos de vista, pra mim, infelizmente, e isso vai se tornar cada vez mais... Vai nos colocar contra a parede, lá ele. Então, tipo, cada vez mais isso vai acontecer e a gente vai ver essas coisas sendo exploradas, né? Tipo, essa parada do que você falou aí, do paralelo com ela, eu nunca assisti ela, né? Então, eu não posso... Não tenho conhecimento... É muito igual. É muito igual. É bizarro. Parece que copiaram, assim. É muito igual. É porque, assim, no filme, Teodoro, é o Teodoro, o personagem do Hawking Fenix, ele tem um equipamento, assim, como se fosse um celular. Eu não sei se é um celular. E ele carrega ele no bolso, ele carrega pra onde que ele vai e tem uma câmera. E aí ele vai conversando com a Samanta e essa câmera captura as imagens em volta e é como se fosse um olho, assim, da Samanta, né? Ela enxerga as coisas que estão em volta. E esse chat GPT aí, ele também consegue enxergar. No vídeo que a empresa divulgou, o rapazinho tá segurando o celular, assim, com a câmera aberta e ele mira, assim, pro quarto... É, o vídeo é o vídeo. É, então. Ele mira pro quarto e a inteligência consegue ver as coisas e meio que julgar, dar uma opinião sobre o que tá acontecendo ali. Então, assim, é muito igual. Muito, muito igual. Bizarro. Como eu disse, eu não vi o filme, então não consigo traçar esse paralelo. Mas o vídeo em si lá, eu tinha visto antes de você mandar no grupo, o vídeo em si realmente é bizarro, né? Ele consegue analisar todos os elementos ali do ambiente em que a pessoa está, até mesmo com a pessoa que está vestida, né? Dando dicas e tudo mais. Isso realmente é bizarro. E é uma parada, assim, meio que vai acontecer das pessoas humanizarem o chat GPT tão humano assim, né? Tipo, de vê-lo como um semelhante, porque é meio que da nossa natureza antropomorfizar as coisas, né? Que é aquele de ver através dos nossos olhos. A gente imagina as coisas na nossa perspectiva. Tipo, a gente briga com um cachorro e a gente acha que ele sabe que ele fez alguma coisa errada, mas na verdade ele está reagindo à forma como a gente está falando com ele. A gente antropomorfiza que o cachorro está tendo um sentimento humano quando ele não está. Tipo, e a gente vai fazer a mesma coisa com a inteligência artificial, né? Tipo, dizer que ela está sentindo coisas quando ela não está. Ela está imitando, ela está reagindo ao seu sentimento ao invés de ter o sentimento dela. E é doideira, cara. Mas também é uma revolução tecnológica bem legal, cara. Eu vi um vídeo que eles usam o chat para traduzir em uma conversa, sabe? Uma moça está falando em tailandês e um outro rapaz falando em inglês e ele traduz. O que o rapaz fala para o tailandês fala para a moça e o que a moça fala em tailandês traduz em inglês para o rapaz. Tipo, é uma tecnologia que, tipo, acabaria com a barreira de línguas de qualquer povo, né? Tipo, você vai estudar idiomas, já era, né? Como eu falei em alguns episódios atrás, tipo, já era esse negócio de estudar línguas, né? Se continuar assim e o negócio se tornar acessível, tipo, se ele funcionar no celular de você estar lá, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você está lá na Holanda, você fala para o celular, ah, eu preciso encontrar tal coisa, ele passa e fala em holandês ou em inglês para outra pessoa, você vai onde você quiser, cara. Quem tem boca vai a Roma, quem tem chat GPT vai mais longe ainda. E vai estar, porque essa nova versão do chat GPT, ela vai estar gratuita para todos os usuários do chat GPT. Você não precisa ser usuário premium ou pagar mais por isso, vai estar incluso ali no chat GPT que a gente já conhece. e usa inevitavelmente, né? Então, a chance de estar no celular de qualquer um, qualquer pessoa que quiser, vai estar lá, pô. A questão é, é uma coisa que foi anunciada há dois dias, desde a partir do dia que a gente está gravando esse episódio aqui, e ele tem algumas falhas, né? Eu usei a comparação do filme, mas a versão da inteligência artificial do filme está muito desenvolvida, ela é uma versão perfeita, assim, ela não comete erros, ela é uma coisa assim, que ver a perfeição. Essa nova versão do chat GPT ainda não é. Eu estava lendo uma matéria aqui que fala que ele confundiu pessoas com, sei lá, pedaço de madeira já, então ele comete algumas falhas ainda, assim, sabe? Ele confunde algumas coisas, então tem bastante falhas, sabe? Não é o mundo perfeito ainda. Você pode estar namorando uma inteligência artificial que vai te confundir, né? Com um chapéu, sei lá. Mas, enfim. Ah, mas se a outra lá que não confunde já traiu o cara, imagina uma que confunde, então? Então, tem essa questão também. A cara, ali no filme eles evoluem para um ser coletivo, né? As inteligências artificials se unem e tal. Mas foi traído, o maluco foi traído por um robô, isso é foda. Por um robô? Isso é sarro. Esse filme é muito bom, cara. Mas o filme é bom, realmente, o filme é muito bom, cara. Independente se você vai ter um pensamento crítico e tal, o filme é muito bom. Eu já falei que é sobre amor. Mas, enfim. Eu, só para finalizar aqui, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu já falei isso outras vezes aqui. E quando tem coisas novas, assim, surpreendentes, geralmente eu me empolgo. Puta, eu gosto, sabe? Eu falo, pô, que legal isso, tá ligado? Olha o que isso vai proporcionar fazer. Como essa questão da tradução, por exemplo, que já tem nos novos celulares da Samsung, a linha desse ano, o S24. Eles já conseguem fazer isso. Eles têm esse aspecto de inteligência artificial que na ligação eles conseguem traduzir a ligação. Então, isso eu gosto muito disso. Eu acho muito legal essas coisas. Inevitavelmente vai ter coisas bizarras, né? E aí não vai ter como apoiar coisas maluquices, né? Mas, no geral, assim, eu gosto da tecnologia muito e eu só acho que a gente tem que ter essa visão crítica e ter um cuidado porque a tecnologia pode ser muito prejudicial, isso é fato. Então, a gente tem que ter uma visão crítica. Eu acho que esse é o ponto. veremos o que o futuro reserva pra gente. Caos. Gente desempregada. Desemprego nas alturas. É uma possibilidade. Mas eu não... Quem disse que eu quero emprego, eu quero só uma renda pra viver. Não quero emprego, não. Não vai ter nenhum dos dois. Ah, eu vou queimar robô na rua, irmão. Quer ver eu virar um radical? Isso aí eu acho que vai ser... Vai ser a culpa nossa. Não vai ser a culpa dos robôs, não, pô. Ser humano mesmo. Bom, hoje, né, dia 15 de maio, que é o dia que a gente tá gravando aí o episódio 71, saiu o décimo e o último episódio aí de X-Men 97, que causou um grande rebuliço na internet. Desde a sua estreia, que aconteceu lá no dia 20 de março, a série animada dos Mutantes, ela... Que é uma continuação direta, né, da clássica X-Men 92, lançada em cinco temporadas lá na década de 90, se tornou a série mais animada, mais assistida em 2024 dentro do serviço de streaming da Disney. Pra você ter uma ideia, a estreia de X-Men 97, ela contabilizou mais de 4 milhões de visualizações em apenas cinco dias, segundo o relatório da empresa, né, da Disney. E ao longo dessas nove semanas aí, os fãs de Mutantes foram muito bem representados e isso deve ter um impacto dentro das produções do próprio MCU, que a gente já até abordou aqui sobre o futuro, sobre o presente do MCU. Porque a equipe Mutante, ela não foi apenas um sucesso aos olhos dos fãs, mas também foi um sucesso comercial. E provavelmente a gente já vai ter aí em 2025 a estreia da segunda temporada, visto que o roteiro já tá pronto, ele foi escrito pelo Bill DeMaio, que inclusive, infelizmente, foi demitido alguns dias antes da estreia da primeira temporada. E substituído pelo chat GPT? Eu acho que não, mas ok, não tem essa informação. Ficamos na expectativa... Eu tô brincando. Acho que o chat GPT não tem capacidade alguma pra abordar e fazer uma coisa tão maravilhosa quanto fizeram em X-Men. Não tem, não tem. Mas ok. Desafiou, desafiou o maluco. Não, não tem mesmo, pô. É fato. E assim, eu não vou falar sobre a série especificamente, até porque vocês não assistiram, então não tem como abordar aqui o que aconteceu e tudo mais. Então isso a gente deixa pra algum outro momento, se algum dia vocês assistirem, trazer algum convidado, mas esse não é o caso de hoje. O que eu quero debater, que eu acho que dá pra debater aqui, é como o sucesso comercial, que acaba sendo o principal interesse de uma empresa, o principal interesse dentro do capitalismo é sucesso comercial que rende grana, por trás da propriedade intelectual. Então, tipo, sucesso comercial, por trás de uma propriedade intelectual, é o que move a empresa a continuar gerando algo sobre aquela propriedade. E assim, eu queria saber se, tipo, com isso, dá pra se modificar o pensamento e também a prioridade com relação, por exemplo, aos X-Men, né? Tipo, porque foi um grande sucesso e tudo mais. Inclusive, acho que na semana passada, teve uma declaração, acho que de um CEO da Disney, que é o Bobby Iger, ele disse que até vai reduzir, vai reduzir a quantidade de produções da Marvel pra focar na qualidade e não na quantidade, e vai ser aí cerca de dois ou três filmes por ano. Mas aí eu já me embolei todo aqui. O que eu quero saber é assim, se vocês acreditam que o sucesso estrondoso de X-Men 97, ele pode trazer, fazer, né, as novas produções, especialmente as produções mutantes em live action, que ainda não ganharam nem uma purpurinha aí de vida, contribuam positivamente pro futuro do MCU, que inclusive já foi alto aqui neste podcast. É isso. Cara, provavelmente sim, né? Se o bagulho foi sucesso de público e crítica e deu um retorno, provavelmente vai se investir muito mais nesse universo, nessa fórmula, né? Porque a fórmula que deu certo no Homem de Ferro de 2008, eles replicaram até 2018. É, até agora é recente. Tipo, eles mantiveram a fórmula, então, provavelmente, eles vão fazer o mesmo. Agora, tipo, provavelmente com mais calma, né? Como... É secar. É, fazer... Secar o leite da vaca. A terra, ninguém ia aguentar mais. É o padrão com os caras. Tipo, enquanto ele conseguir arrancar um dinheirinho dali, eles vão espremer essa vaquinha. É o que vem por aí. Eu vou estar por aqui, hein? Já avisa. Eu vou estar por aqui. Pode contar comigo, Marvel. Mas é... Ele pegou bem a ideia das questões sociais, dos mutantes e tal. É muito completo. Por isso que... Eu não sei se foi uma coisa de bolha, mas eu vi pouca gente reclamando de lacração, sabe? Que é um bagulho que virou modinho. Todo mundo reclama disso. Não, gente reclamando, eu não vi também, não. Mas a abordagem sobre questões sociais teve bastante. Pô, isso é legal. Inclusive, eu vi muitas pessoas falando sobre esse ponto, compartilhando e tal. Obviamente, a série pipocou por aí por internet, mó galera falando e tal. E eu vi pessoas falando sobre esse aspecto, o que não é de se surpreender, né? Pra quem conhece um pouco de X-Men, um pouquinho que seja, sabe que abordam isso. Eu acho que se tirassem isso ia perder muito do conceito do X-Men, né? Acho que nem vocês têm como tirar totalmente esse aspecto social. Tá na essência, né? É, então. Essas questões políticas e tal. Eu vi pessoas comentando sobre isso e o que o Bruno falou é o que eu ia comentar. Não sei o que aconteceu, não sei se essa parte dos nerds, essa nerdola aí, nem assistiu a série, né? Mas mesmo assim, eles iam criticar. Mesmo não assistindo, eles iam falar alguma coisa, né? Não sei o que aconteceu, mas eu não vi tanto essa crítica assim. Cara, teve um canal, não citarei nomes, mas eles fizeram uma live da atriz que foi escalada pra ser a Supergirl, falando que a mulher era feia. Você acha que essa galera não faria? E provavelmente eles fizeram algo sobre o X-Men e passou longe do nosso radar. Eu sei qual que é o canal. Eu acho que eu sei também. É que não chegou. É, o algoritmo. É, exatamente. A Bolha nos salvou. Obrigado, Bolha. Porque não tem como eles não terem reclamado. E é um negócio chato, né, cara? Tipo, a pessoa reclamando de coisa, ah, cultura woke, lacração, tipo, pô, como se Hollywood se importasse com representatividade. Ela não se importa, cara. Ela quer ganhar dinheiro. Tipo, se tem gente que consome isso, ela vai produzir. E ponto. Não é uma questão, tipo, eles não, tipo, com todo o respeito, mas Hollywood não tá interessado em representar ninguém além de ganhar dinheiro, cara. É isso. Esse é o ponto deles. Tipo, podem fazer coisas boas, podem ter bons artistas trabalhando lá. Podem ter, cara, mas a ideia inicial da galera que tem a grana, que investe nisso, é ganhar mais dinheiro. não é dar visibilidade a uma pauta ou fortalecer determinado grupo. É só ganhar dinheiro, cara. Infelizmente é isso. Eles fazem porque na época em que estamos agora vivendo, isso é, de certa forma, uma pauta em voga, né? Então, tipo, isso tem sido debatido cada vez mais, pautas sociais, pautas de minoritárias. Então, tipo, as empresas vão explorando isso de todas as formas pra justamente ganhar dinheiro. Isso é fato. Mas pelo menos é uma coisa boa, né? Pelo menos estão ganhando dinheiro com algo bom. Tem um aspecto positivo aí. Sim. Eu que, né, pô, eu tava esperando a série, eu sabia que ela ia ser boa, eu acho que até eu fui buscar depois pra não me repetir aqui, pra não soar repetitivo, pra saber se eu já tinha falado. Eu não tinha falado da série, só tinha indicado. Então, por isso que eu quis abordar. E, assim, como fã de X-Men, tipo, fã, assim, desde da infância e tudo mais, é o meu, o grupo favorito dentro dos quadrinhos, pô, eu acho que eles fizeram, de fato, uma coisa, assim, que vai ecoar sobre o tempo aí, sabe? Tipo, a galera vai falar de X-Men 97 por anos e anos, vão passar o tempo aí, a galera vai estar discutindo, pô, aquela série foi foda. Como ela ajudou e contribuiu pra, tipo, evoluir as produções dentro do MCU, que é o que se espera daqui por diante, né? Que deem um foco e entendam que qualidade é muito melhor, obviamente, do que quantidade, né? Às vezes, a gente tenta defender que eu, por exemplo, como Marvete que sou, tento defender a Marvel, mas eu sei que estamos em dívida. Viu? Essa nova série do X-Men, que poderia passar na TV Globinho de manhã, assim, pra molecada assistir ou não? Poderia, poderia. Até porque, tipo, a molecada não vai entender porra nenhuma do que está sendo discutido, né? Quando você é moleque, você só quer ver porradaria e isso. Mas funcionaria. No SBT de manhã e tal. Funcionaria. Funcionaria, tipo. É, série colorida, animação muito bem feita, a arte da animação é foda pra caramba. A prova que a criança não absorve nada dos desenhos é que a geração do Capitão Planeta, que era um super-herói que queria salvar o planeta, destruiu o planeta. É verdade. É isso, senhoras. Pode ir de indicações aí. É, eu vou indicar, cara, o filme Godzilla e Kong O Novo Império, que é o último filme que eu assisti. Ele tem pra lugar no Prime Video. É um filme ruim? É, é um filme ruim. É monstro se batendo o tempo todo, CGI demais, destruindo a cidade, sendo destruída por nada? É, mas eu adorei. O filme, basicamente, não tem muita história, mas é o que eu espero que um filme do Godzilla seja, sabe? Tipo, é monstros destruindo a cidade, raio de energia, macacão gigante dando porrada. É divertido. É aquele negócio que você assiste com paz de espírito, sabe? E ainda tem o Godzilla, o Kong, mais um monte de monstros destruindo o Rio de Janeiro enquanto salvam o planeta, sabe? Eles meio que metem essa de monstros lutando contra monstros pra salvar a humanidade dos monstros e destroem o Rio de Janeiro. Eu vou indicar aqui o canal do Schwarza, né? Que foi o canal que eu citei que eu vi o vídeo sobre a inteligência artificial, a nova inteligência artificial do ChatGPT. Ele publicou um cortezinho no Instagram, mas tem o canal dele que foi por onde ele começou fazendo divulgação científica, divulgação de astronomia e faz muito tempo que eu já assisto o canal do Schwarza, é um dos melhores, eu acho, que tem aí de astronomia no Brasil. Então, uma indicação aqui é o canal do Schwarza, que tem, inevitavelmente, as publicações dele no Instagram, mas é um ótimo canal também pra você se informar sobre tecnologia e ver conteúdo sobre astronomia aí no YouTube e na internet. Canal do Schwarza. Bem, eu vou indicar hoje um disco chamado Electrified, que é o sexto álbum de estúdio da banda norte-americana Tyler Bryant and the Chank and Dow, que é um disco de blues rock, com algumas pitadas de hard rock. É uma banda que particularmente eu gosto bastante, eu descobri ela ali, comecei a ouvir pré-pandemia, comecinho da pandemia, e é um disco bem interessante, assim, com várias camadas e, obviamente, pra quem gosta do gênero, né? Então, obviamente, hoje não é metalzão porrada extremo, né? Mas hoje é bem mais tranquilinho, então talvez agrade mais pessoas. Então fica aí a indicação. Sexto álbum da banda norte-americana Tyler Bryant and the Chank and Dow. O nome do álbum é Electrified. É isso aí, galera. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de deixar cinco estrelas aí se você está nos ouvindo no Spotify, seguir o nosso podcast nas mais variadas plataformas aí. E é isso daí. Se quiser falar com a gente, manda uma mensagem lá nas nossas redes sociais, arroba focando os nerds. A gente vê, né? Que às vezes eu estou meio desligado de redes ultimamente e talvez eu não veja, mas os meus meninos vêm. Então manda uma mensagem pra gente. Abraço. É isso, rapaziada. Muito obrigado se você chegou até aqui, se você ouviu a gente até aqui. Espero que você tenha gostado do papo aleatório. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do FocaCast, episódio 71. Só lembrando também que é importante você deixar a sua avaliação aí no seu tocador favorito. Então, seja no Spotify, no Deezer, no Apple, não importa. Onde você estiver ouvindo, se você puder deixar a sua avaliação principalmente com o máximo possível. Vai ajudar bastante aqui o nosso podcast. E é isso. Muito obrigado novamente. Semana que vem tamo aí. Abraço. Este episódio usou áudios de FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. Nossa música tema foi composta por Patrick Patrick e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí